Vamos, acorda o meu irmão, vai. Escreve seus nomes na carreira O sangue que corre em mim sai das horas erradas Veja só, você é a única que... Eu, mas perra aí! De novo, vai. De novo, vai. Mas perra aí! Oxi o forró tocando! Muita gente aí! Não é honra pra chorrar. Vai, Pet! Morrer não é aplicado se eu forró de amor. Todo mundo com carras de anarroca, tá? Se eu canto os sentimentos e eu canto qual forró. Agora eu tô batendo ainda. Ei, mas perra aí! Oxi o forró tocando! Ah, meu Deus! Pente convite cantando Fala Mansa! Pois é! Oi, deixa eu ver! Obrigada, amor!